José Alves de Matos, cangaceiro 25, o último cangaceiro de Lampião. O dia 25 de dezembro de 1933 marcou profundamente a vida de José. Foi quando ele deixou de ser simples civil para se tornar cangaceiro. A data ainda lhe renderia o apelido que o acompanhou até a morte, 25. Ao lado de outros sete familiares, Edvirgulino Ferreira da Silva, o Lampião, participou de incontáveis confrontos. Dizia que ao começar, ao começo de cada batalha, sempre passava por sua cabeça que aquele poderia ser seu último dia. Tornou-se um homem de confiança de Lampião, sendo-lhe escolhido para cuidar da segurança de Maria Bonita. Só não morreu junto com o rei do cangaço e a mulher dele e alguns companheiros em a emboscada armada por soldados no dia 28 de julho de 1938 porque ele e outro cangaceiro receberam a tarefa de conseguir munição para o bando. Depois de certo tempo foragido, os dois decidiram se entregar na prisão. 25 aprendeu a ler e escrever. Ao sair de trás das grades, se tornou guarda municipal. Até uns 15 anos atrás, não comentava fora de casa nada sobre seu passado, que quase o fez perder o emprego na guarda municipal. Após o episódio, prestou concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, pelo qual se aposentou. Prezava o estudo dos seus filhos e também incentivou Marisa, sua companheira, por 55 anos a se tornar enfermeira.